Amanheceu, ó santo Deus, que maravilha Olha o sol como rebrilha no caudal do ribeirão A alvorada despertando a natureza Esplandece a beleza no romper do seu clarão Cantam cigarras e revoam beija-flores Neste festival de cores que o nosso pai criou Os Bentivis, orquestrando em sinfonia Saúdam com alegria mais um dia que raiou Amanheceu, amanheceu